Samsung Galaxy A73 ou Redmi Note 12 ProSpeed, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela O Galaxy A73 vem com uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 393 ppi. Já no Redmi Note 12 ProSpeed, você vai encontrar uma tela OLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A73 pesa 181 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12 ProSpeed pesa 181 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Galaxy A73 como o Redmi Note 12 ProSpeed, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Galaxy A73 vem com um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e mais duas câmeras de 5 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 12 ProSpeed, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Galaxy A73, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Redmi Note 12 ProSpeed, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A73, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12 ProSpeed, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A73, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A73, ou o Redmi Note 12 ProSpeed? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.